Estúdio Vox. Som Automotivo SP, o melhor canal de som automotivo com os melhores rachas do Brasil. Fiorino Terrorista, a top do som automotivo. F-250, Knockout, Supermercados Menin, Pontal do Paraná. LiderSom, fazendo seu som com qualidade. Estúdio Vox, com as melhores vozes do planeta. Contato 091-991713427 ou pelo e-mail meliovoltz.gmail.com Vem gravar com a gente. Vem! Estúdio Vox. Estúdio Vox. Obrigado.